Aqui na Genial Investimentos, aplicar o seu dinheiro é muito mais fácil. Primeiro, porque é 100% digital. Assessoria financeira rápida e de graça. Assistência especializada para ensinar e ajudar você a investir melhor. Para finalizar, os produtos são os melhores do mercado. Muito mais opções do que no banco. E a rentabilidade, lá em cima. Vem com a gente, abra sua conta. Vem ser genial, você também. Vem com a gente.